Comecei colocando um tule rosa em volta da mesa, na parte da frente e nas laterais. Vamos ao passo a passo. Para as pontas da mesa eu fiz iguais, eu botei duas bandejas grandes de cada lado e um porta-retrato com a família dela de cada lado. Para o restante da mesa, fui distribuindo outras peças, como bandejas coloridas, carrinhos de flores, vazinho com flor. Aí você vai distribuindo. Eu não estava com o bolo no centro, mas coloquei algo para sinalizar que ali era o espaço que eu ia colocar o bolo quando ele chegasse. Já aqui ele tem que ficar bem no centro da mesa. Fizemos tubetes inspirados no filme De Repente 30 com a personagem principal e eu distribuí em algumas bandejas. Assim como também distribuí alguns bem-nascidos e alguns doces nas bandejas. Fizemos as leis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto